Um motinho ao leão! Olá! Estamos aqui com a motinha do Pedro É uma motinha chinesa O pessoal diz que isto é China não presta Pedro quanto é que deste por isto? 1850 1850 paus? 9 2022 Com um ano de garantia? Com um ano de garantia Eu andei a estudar esta moto e o que é que eu tenho a dizer em relação a esta moto? Ah não porque é China e não sei o que Então é assim, vamos começar aqui por uma coisa Primeiro, o Pedro comprou esta moto porque ele tem um problema parecido ao meu Mas o problema dele é maior Que é a altura Eu tenho 1,75m Só que tenho a perna curta O Pedro tem quanto é que metes? 1,69 E também tens as pernas curtas Então ele agora para começar Arranjou uma motinha mais pequena e fez muito bem E foi comprar uma moto nova 1850€ Olhe um! Uma 2,5 Roda 18 atrás Roda 21 à frente Que é o normal numa moto todo terreno Roda 18 atrás Roda 21 à frente A altura do banco é de 92cm O que é que temos aqui a nível de motor? Zongshen O motor é um Zongshen 2,5 ZS 165 Qualquer coisa Eu já ponho aqui O mesmo motor Que é partilhado com a nossa AJP PR4 240 É o mesmo motor Que é partilhado com a nossa AJP Eles dão nos 250cm cúbicos para este Isto é um motor de duas válvulas A nível de refrigeração A refrigeração é feita a ar Isto é um motor que vai dar simples Isto não há grande coisa a passar-se aqui dentro É pá já tem mais que provas dadas que não São motores boé fiáveis Há um monte de marcas a usar em motores da Zongshen A Aprilia Olha tenho os dedos azuis Só agora é que vi A Zongshen faz motores para a Aprilia Para a Moto Guzzi Para a Vespa Para a Piaggio Para a Piaggio Quando a Harley começou a fazer parte das motos com a montagem Ou qualquer coisa na China Começou a adotar motores da Zongshen Pois é A Harley A Harley Ah mas e se a chinês não presta Está bem A chinês não presta O motor já nem sequer vou falar disso Essa moto tem umas suspensões de merda É pá já É verdade Então mas quanto é que vais dar por isto? Né? Quanto é que custa só uma suspensão como deve ser? Só uma suspensão como deve ser Gastas à vontade 1500 paus Pá nós aqui estamos a comprar Uma moto Nova Isto é um veículo Duas rodas Que se mexe Tem um motor bacano Que se for bem mantido não dá chatices nenhumas Tem start? Não mas é verdade então Uma moto a 1800 paus tem start Meu Tens arranque Tens kick Tens start Elétrico A moto tem bateria E funciona sem bateria Né? Eles dizem que o carburador é de 28 Mas eu não acredito Achas que é de 24 A suspensão da frente é fraquinha É fraquinha É muito macia no entanto Para Se isto for uma moto para fazer só estradão Isto para já não é moto para fazer em douradas Para andar aí a partir pedra e não sei quê Esquecer completamente Sim sim Travagem é boa também Isto é uma moto que se faz inteiramente do Aliexpress Inteiramente do Aliexpress E qualidade É pá A qualidade não é da melhor E a durabilidade também não Mas vamos lá ver o preço e o uso que se quer dar à moto Para fazer estradão Para fazer estrada Para fazer passeios Assim terra batida Uma areiazinha Super tranquilo Super tranquilo São 200mm de curso à frente 100mm de curso atrás acho eu Deixa eu ver se dá para ouvir Isto é ronco Isto é século Toda a gente gosta muito de ouvir isto Toda a gente gosta muito de ouvir isto Mas não é isto que eu quero mostrar Aquele sonzinho de motor novo Mesmo bacana O motor é O motor é bem suave meu Vibrações zero Mesmo bacana O grande problema às vezes Os gajos se calhar não têm grande margem de De grande margem de De lucro nestas motas Então o cuidado com a montagem também não é grande espingarda E muita gente diz Ah isto é uma grande merda isto dos meus é-se tudo É pá pois Mas isto se calhar a culpa aí já não é Dos chineses em si meu As motas vêm todas às peças O motor é esquecer O motor vem montado já Isto é só meter óleo e não sei o que O motor vem montado O resto das peças tipo Suspensões e rodas e não sei o que E é que é preciso ter cuidado Porque muitas vezes os tantos estão-se bem A cagar Meus amigos Vocês gostam muito do É lá até tem uma resposta boa da rápida Está boa bem afinadinha Está fixe Mas Isto Destes escapes Diretos meu Eu já vos mostro Não vou mostrar já Só por causa das coisas vou mostrar já Isto é um erro meus amigos Isto é um erro Isto é meio caminho andado Não estou a falar da ponteira Atenção Estou a falar do escape ser completamente direto Não tem nenhuma obstrução Não tem DB killer Não tem nada Não tem catalisador também Isto Para qualquer motor que não tenha uma preparação XPTO E que não tenha mecânicos completamente tipo 24 horas por dia A tratar das motos Isto é meio caminho andado Para arrebentar os segmentos No estantinho Os travões são China A suspensão é China Tens uma luz LED Tens uns pneus que são uma ganda merda Tens um motor Zongchain Olha tens ali um filtro de gasolina Tens uma corrente Tens duas rodas Pumba vai buscar Ao menos esta chavinha não deixa entrar água lá para dentro Olha para isto Ligado aqui e aqui há luzes né Ao menos isto não deixa entrar água lá para dentro É fixe Não percebo porque é que agora Quem não ligou a luz não acendei a luz Acendei 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 o mínimo Não vai ver não